Oi, papais e mamães das pessoas que veem os meus vídeos, tudo bem com vocês? Ok, primeiramente, eu tenho que explicar o que está acontecendo. Ao longo desses 3 anos e meio, quase 4 anos que eu faço vídeos para o YouTube, falando sobre educação, falando sobre adolescentes, e ao longo desses 18 anos de vida, nos quais passei muito perrengue com os meus pais, eu recebi muitos e-mails, muitos comentários, vivi muitas situações que eu precisava falar com os meus pais e com os pais das outras pessoas. E quando aconteceu de eu precisar falar com os meus pais, conversar sério, eu não tive força o suficiente para fazer isso, e tudo que eu queria era que alguém falasse por mim. Então, ao longo de todos esses e-mails, comentários que eu recebi de gente falando sobre a situação dos pais, porque, assim, convenhamos, é nossa função como adolescentes reclamar um pouco dos nossos pais, eu percebi que eu precisava ter uma conversa séria com a maior parte dos pais, das pessoas que assistem os meus vídeos. Então, eu estou fazendo esse vídeo. E seu filho não está mostrando esse vídeo para você porque ele acha que você é um pai ruim, porque ele não gosta de você, ou por causa de qualquer tipo de coisa. Ele está fazendo isso porque eu estou pedindo, por favor. Gente, mostrem esses vídeos para os pais, mães, periquitos, tias, madrastas, enfim, de vocês. Porque a gente precisa ter uma conversa séria. Assim, seu filho, eu não sei como que eu explico isso muito bem, mas seu filho vê vídeos educativos na internet, e, tipo, eu faço vídeos educativos. Então, se o seu filho está mostrando esse vídeo para você, é porque parte do tempo que ele gasta no celular e no computador é vendo videoaula. Eu sei, seu filho provavelmente passa muito tempo no celular, no computador, mas parte desse tempo é investido na educação e no futuro do seu filho. E se seu filho gasta seu tempo, sua 3G, sua internet, seu Wi-Fi, para ver isso, assim, ele tem uma preocupação com o futuro dele. E isso é grande parte do problema, porque os pais, vocês não entendem que a gente tem sim um senso de responsabilidade. A gente sabe que a gente tem responsabilidade em algum momento, mesmo que a gente não ligue para essas responsabilidades, a gente sabe que elas existem. Às vezes, a gente não liga. Às vezes, assim, as consequências da gente ser irresponsável são pequenas, né? Ah, você fazer uma recuperação. Ah, é uma consequência que tem gente que prefere ter essa consequência do que pegar firme e estudar ao longo do ano. É uma escolha idiota. Mas a gente gosta de escolhas idiotas e é importante que a gente tome escolhas idiotas, que a gente faça esse tipo de coisa, para a gente aprender. Porque, às vezes, a gente aprende melhor levando tapa na cara do que vendo os outros levarem tapa na cara. Porque, não sei, não sei, pai, não sei. Então, ok, seu filho, ele entende a responsabilidade. Principalmente quando o seu filho está em ano de vestibular. Eu não sei se vocês sabem, mas o Enem e os vestibulares estão chegando. E, nossa, os pais, eles têm essa coisa de ficar preocupados achando que a gente não está preocupado. Assim, eu entendo quando o seu filho que está no nono ano, no primeiro ano, não se preocupa com a escola. Tá, você realmente tem que dar um trato nele. Tem que falar, filho, estudar é importante. Mas, quando a gente está no terceiro ano, quando a gente está fazendo cursinho, a gente tem noção total de que é mega importante a gente estudar, que a gente tem que passar na faculdade. Porque, assim, quando os nossos amigos vão para a faculdade e a gente fica para trás, é um sentimento muito ruim, sabe? Quando a gente toma bomba na escola e os nossos amigos continuam lá, é um sentimento muito ruim. E, na faculdade, quando a gente chega no terceiro ano ou no cursinho, é um caminho meio que assim. Ou você vai fazer faculdade ou você vai trabalhar, vai virar um adulto mesmo. Então, assim, você não tem muita alternativa. Não tem como você ficar vagabundando, porque é um momento de transição. Então, pais, o seu filho, ele sabe da importância desse momento que ele está passando. E não apenas ele, como todo mundo. Então, o terceiro ano, o momento de vestibular, é uma hora que a gente está sofrendo uma pressão cabulosa, uma pressão horrível de todos os lados. É o diretor da nossa escola querendo que a gente passe para colocar Ah, a escola X passou 20 alunos no Enem. São os nossos professores querendo que a gente vá bem nas provas. São os nossos amigos querendo comparar quem está estudando mais ou menos, quem vai passar em primeiro ou segundo lugar. É a televisão falando Ah, o Enem está chegando. Todo mundo está pressionando a gente. Não se preocupe. E nesse contexto, a gente chega em casa, depois de um dia longo de estudo, depois de passar horas na escola sob toda essa pressão, procurando um refúgio, procurando um lar, procurando um descanso. Então, assim, não fique impressionando mais a gente, porque a gente já está sendo pressionado de todos os lados, sabe? Então, uma coisa muito ruim que eu passei no meu terceiro ano é que meus pais estavam sendo um saco. E aí, eu passava o dia inteiro na escola, o que era um saco, e eu não queria voltar para casa, porque eu sabia que esse sofrimento que eu estava passando ia continuar. Então, assim, é uma sensação muito ruim, sabe? Porque é a nossa casa, sabe? É onde a gente se sente confortável, é onde tem as nossas coisas, é onde a gente descansa. E, às vezes, vocês tiram esse descanso da gente, sem querer ser pentelha, sabe? Sem querer ser chata. Mas é muito ruim quando vocês ficam pressionando a gente, quando a gente quer descansar. Então, assim, seja um refúgio para o seu filho mesmo, sabe? Não fique cobrando demais dele, porque a gente já estuda muito na escola, a gente já estuda muito em casa. E vocês não percebem isso, sabe? Todos os pais têm essa doença, que a gente chega em casa e a gente estuda. Eu sei, a gente estuda. Você está chocado ouvindo isso? Mas é uma realidade, a gente estuda. Aí, quando a gente tira um segundo, pode ser um segundo apenas para descansar, vocês chegam em casa. Eu juro por Deus, isso é uma realidade. Eu estudei de uma da tarde a seis horas da noite. Quando eu deito para descansar por um segundo, meu pai chega do trabalho. Aí, meu pai pensa, nossa, então quer dizer que minha filha ficou dormindo o dia inteiro, não é verdade? Porque eu cheguei do trabalho e ela está deitada. Então, pais, eu juro por Deus, a gente estuda. É que vocês não percebem às vezes, sabe? E a gente já se esforça muito na escola. É muito chato quando vocês ficam falando que no nosso tempo livre, a gente tem que estudar para o Enem. Tipo assim, querido, eu estudo no Enem na escola, eu estudo no Enem quando eu faço prova, eu estudo para o Enem quando eu estou estudando em casa, eu estudo para o Enem o tempo inteiro da minha vida e no meu tempo livre, você quer que eu continue estudando? Assim, qual que é o conceito de tempo livre que vocês têm? Sabe? É um problema isso. E é um problema também quando vocês ficam, não ficam deixando a gente sair. Porque principalmente quando estamos em ano de vestibular, eu estou falando disso porque eu vivi tudo isso, tá? Eu levei muito tapa na cara da vida, eu entrei em depressão, tive que passar por tudo isso. É um saco. E eu precisava falar tudo isso para os meus pais, mas eu não tinha coragem. Então, sentem-se e escutem isso tudo que o mundo precisa ouvir. Aí tá. Aí, é muito chato quando você passa a semana inteira se esforçando, a semana inteira estudando, a semana inteira levando tapa na cara da vida, e seu pai depois não te deixa sair de casa, não te deixa espairar, não te deixa tomar o ar livre. Pais, mãe, deixa eu te explicar um segredo. Sabe por que seu filho gosta de balada, gosta de show, gosta de música eletrônica? Porque a semana inteira a gente fica ouvindo mundo falando de Enem, falando de escola na nossa cabeça. Chega uma hora que a gente só quer ouvir um berro de música, de heavy metal, de rock na nossa cabeça para a gente esquecer. Eu juro por Deus, música alta é por isso que jovens gostam de música alta. Porque a semana toda, sabe, ficam todo mundo falando na nossa cabeça e chega um momento que não aguenta mais. Então, assim, eu conheço muita, muita gente que ficou um ano inteiro sem sair, terminou namoro, terminou as amizades, parou de fazer as coisas que gostava de fazer para estudar e chegou no Enem, chegou cansado e não conseguiu fazer a prova. E isso não é uma, duas pessoas. Isso é um fenômeno, tipo, generalizado que acontece, sabe? De pessoa que abre mão da própria vida para estudar e acaba tendo um efeito totalmente contrário. Então, assim, no meu caso também, eu comecei a namorar quando eu estava no terceiro ano e foi uma coisa que todo mundo, meus professores, meus pais, um tanto de gente falava ai, nenhum dos dois vai passar na faculdade, não pode namorar no terceiro ano, tem que terminar, não pode sair de casa no terceiro ano e nós dois passamos juntos, sabe? Porque na federal, inclusive, ele passou em primeiro lugar. E assim, é uma questão que chega até a ser meio desrespeitosa porque eu sei que vocês são nossos pais, que vocês nos criaram, que vocês nos conhecem, que vocês trocaram as nossas fucking fraldas, mas tem coisas na nossa vida que vocês não conhecem e tem coisas na nossa vida que vocês precisam respeitar, tipo as nossas escolhas pessoais, sabe? A escolha de o que a gente quer fazer no nosso tempo livre, quem que a gente quer passar o nosso tempo livre, o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer para sempre. Então, assim, eu entendo que é uma decisão muito grande que a gente tem que tomar na época de vestibular, que é a decisão do que a gente quer fazer basicamente para o resto da nossa vida, né? E é uma decisão mega difícil, sabe? Sabe o que é você colocar nas mãos de uma pessoa de 17 anos a escolha do que ela quer fazer para sempre? É uma coisa muito, muito grande. Já é muito difícil para a gente escolher. E é ainda mais difícil quando ninguém aceita a nossa escolha. Pai, mãe, se o filho de vocês chegou com uma decisão, é porque está decidido, sabe? É porque ele realmente quer fazer isso. Porque até a gente chegar para os nossos pais e falar pai, eu quero fazer publicidade. A gente passou por um longo período de reflexão até chegar a essa conclusão. E se o seu filho compartilha isso com você, é porque ele quer sim o seu conselho. Mas muitas vezes vocês pais, por quererem ajudar a gente demais, acabam atrapalhando porque muitas vezes a gente está com a decisão formada, muitas vezes é uma coisa difícil de admitir e que a gente tem um trabalho muito grande de chegar a conversar com você sobre essa decisão. Porque durante toda a nossa vida, a gente estava acostumado a vocês decidirem as coisas para a gente, decidir que roupa eu vou vestir, para onde eu vou, me leva, me busca nos lugares. E agora que a gente tem que tomar uma primeira decisão adulta, é muito difícil para a gente. Então, assim, respeita a decisão do seu filho porque se ele tomou uma decisão tão nova e uma decisão tão importante, é importante para ele, sabe? E eu sei que a gente fica muito isolada, a gente se tranca no quarto, a gente gosta de ficar só na nossa, ficar mexendo o celular, ter pouco contato, mas esse é um momento que a gente quer ajuda, mesmo que a gente não demonstre, é um momento que a gente quer o apoio dos pais. Por isso que é importante vocês não ficarem pressionando a gente porque a gente já está sendo pressionado por todos os lados. E no meu caso, eu, pessoalmente, eu faço faculdade de história e eu, durante toda a minha vida, fui apaixonada por história, a paixão da minha vida, a única coisa que dá certo para mim é a história, a única coisa que eu consigo me imaginar fazendo é a história. Então, para mim, fazer a faculdade de história foi uma decisão muito fácil de tomar, mas foi a decisão mais difícil que eu tive de assumir, sabe? É tipo quando... É tipo pessoas gays que sabem na cabeça dela que são gays, mas têm dificuldade de sair do armário, de se assumir para o mundo. É assim com a gente, nós adolescentes. Então, assim, respeite essa decisão porque se o seu filho está tendo a ousadia e a coragem de não apenas falar a decisão que ele tomou, mas brigar por isso com você, é porque ele realmente quer essa coisa. Eu sei que muitas vezes os adolescentes são rebeldes, são bravos, sem motivo nenhum, ficam querendo ser do contra, mas é muito chato a gente ser contra dos nossos pais porque vocês deixam a gente de castigo, vocês que pagam a nossa Wi-Fi, etc e tal. Então, é muito chato a gente ficar brigando com os nossos pais. Então, se o seu filho está brigando com você por uma decisão que ele quer tomar, respeita isso, sabe? Porque isso vai interferir na vida dele, apenas, entendeu? Eu sei que às vezes vocês têm uma visão mais extensa de ah, isso não vai dar um futuro bom, um futuro ruim para você, mas muitas vezes isso é construído, sabe? Então, assim, pode ser que hoje a decisão do seu filho não vá trazer um caminho bom para ele, mas no futuro vá, principalmente agora que o Brasil está em crise, sabe? Está tudo ruim para todos os lados, então, às vezes o seu filho está tomando uma decisão que hoje não pode dar muito certo, mas no futuro quem sabe? Então, assim, não é porque todo mundo da sua família tem uma profissão que o seu filho tem que seguir essa profissão, não é porque toda a sua família é médica, é advogada ou porque você tem uma loja que o seu filho tem que fazer administração para viver dessa loja, para continuar o negócio da família, porque, assim, sabe? Respeita a decisão do seu filho porque isso diz respeito a ele. Às vezes eu sinto que os pais, eles têm, assim, eles querem se orgulhar dos filhos, a gente quer dar orgulho para os nossos pais, isso é uma realidade, mas às vezes os pais querem fazer isso só para se gabar, sabe? Ah, meu filho é médico, olha que orgulho do meu filho, mas, ok, você vai tirar uma vantagem disso, mas e o seu filho, sabe? Porque, assim, pai, mãe, se for para ganhar dinheiro, a gente vai traficar droga, eu estou falando sério, isso dá muito dinheiro no Brasil atualmente. Então, assim, seu filho não está fazendo uma decisão por dinheiro, exatamente, pode ser um fator, é claro, mas não está fazendo uma decisão pelo simples ponto de vista de ser prático, ele está fazendo uma decisão pelo ponto de vista de ser legal, de ser algo que ele goste, de ser algo que ele vai se dar bem. Então, não é porque toda a sua família é advogado que ele vai ser um bom advogado, não é porque sua família tem uma loja de roupa que dá super certo que se ele administrar essa loja de roupa vai dar super certo. A gente se cobra muito, a gente quer dar orgulho para vocês, isso é um fato, assim, inegável, mas se vocês forem muito pentelhos, a gente não vai dar tanta importância para isso, porque, por exemplo, eu percebi que eu não daria tanto orgulho para os meus pais se eu fosse professora, então eu abri mão disso, eu pensei, eu não quero dar orgulho para os meus pais, eu quero dar orgulho para mim. E hoje eu dou, entendeu? Hoje eles ficam muito orgulhosos de tudo que eu consegui conquistar no ramo da educação e de como que essa área pode impactar a ajuda das pessoas. Então, assim, pode ser que o seu ponto de vista mude com o tempo e pode ser que o ponto de vista do seu filho também mude com o tempo. Então, se assim, seu filho tem 15 anos e quer ser astronauta e você acha que não vai ser possível, não se preocupe, sabe? Porque com o tempo, às vezes, ele pode mudar de ideia. Nós somos pessoas que estamos sempre mudando, né? Por isso somos adolescentes, enfim. Então, respeite a escolha do seu filho, respeite a fase que o seu filho está passando, sabe? Seja mesmo um ponto de apoio, porque eu sinto muita falta nisso em vários pais que eu vejo por aí, em vários e-mails que eu recebo, muita gente que não apoia. E eu sei que, no fundo, vocês fazem tudo o que vocês fazem por amor a nós, né? Por quererem o nosso bem e por saberem mais sobre a vida do que a gente. Mas, por mais que vocês saibam, tenham mais experiência de vida, nem sempre significa que vocês conheçam a gente melhor do que nós mesmos. E outra coisa, por último, aliás, duas coisas. Primeiramente, vocês têm que parar de ficar comparando a gente com os outros, porque vocês não conhecem a gente na nossa totalidade e não conhecem os outros na totalidade deles. Então, assim, vocês têm muito dessa, né? De mostrar, ai, filha, olha essa criança de 9 anos que passou no vestibular. Ai, filha, porque o seu primo passou em medicina na UFMG com 12 anos. Assim, não é uma competição justa, porque você não conhece essa pessoa na totalidade do ser que ela é e não conhece a gente na nossa totalidade, sabe? E, assim, gera uma expectativa muito grande na gente, porque você pensa, nosso Deus, então, o modelo de sucesso para o meu pai é uma pessoa que passa em medicina com 9 anos de idade, eu nunca vou atender essa expectativa. Eu sou uma decepção para os meus pais. E outra coisa, que também é muito chata, quando vocês falam, tipo, ai, você tem que ir bem na escola, porque você só estuda. Assim, eu reconheço que a gente realmente tem que ir bem na escola, né? Porque o investimento de tempo que a gente tem, o investimento de dinheiro que vocês têm, né? Para comprar livro, às vezes, para pagar mensalidade, enfim, mas essa coisa de você só estuda é muito errado, porque estudar é algo que dá muito trabalho, muita dedicação, então, é chato quando vocês desvalorizam todo esse esforço que a gente tem, porque passar de ano, mesmo que seja seu filho de 4 anos que passou de ano, que a gente pensa, ah, é muito fácil, né? Porque ele tem 4 anos, é um desafio para ele, porque é uma coisa totalmente nova para ele, da mesma forma que hoje a gente tem dificuldade em aprender equação de terceiro grau, uma criança tem dificuldade em aprender a somar, multiplicar. Então, é um desafio para cada um de nós, então, cada vitória a gente tem que comemorar, você passou de ano, você foi bem na prova, tudo isso a gente tem que comemorar, e é muito chato quando vocês desmerecem o nosso esforço, falando, ah, você foi bem na prova, não é nada mais do que a sua obrigação, ou, ah, nossa, você tem que passar no Enem, eu paguei cursinho para você o ano inteiro para você passar no Enem. Então, assim, é muito chato quando vocês fazem esse tipo de coisa, até porque a gente já tem essa cobrança na nossa cabeça. Eu sempre pensava, meu Deus, os meus pais pagam uma fortuna de escola para mim, eu tenho que passar no vestibular. Então, assim, é muito chato quando vocês têm essa cobrança, quando vocês ficam comparando a gente com outras pessoas, mas eu sei que, às vezes, a gente também é muito chato. Então, queridos amigos, vamos tentar ser mais legais com os nossos pais, entender que, às vezes, eles não nos compreendem mesmo, entender que o vestibular, na época deles, era muito diferente do que é hoje, e, assim, né, tentar expressar melhor os nossos sentimentos, porque a minha vida teria sido muito mais fácil se, há anos atrás, eu tivesse tido essa conversa com os meus pais. E, assim, eu cometi a ousadia de fazer uma decisão que eles não aprovavam, fui contra a família toda, até hoje, minha avó liga para o meu namorado pedindo para ele me convencer a mudar de curso na faculdade, mas foi uma ousadia, ousadia e alegria que eu fiz e que hoje eu valeu muito a pena, estou me dando bem na minha área, estou tirando notas boas na faculdade e que, assim, independente do sucesso ou não dos meus pais, eu como pessoa estou tendo sucesso. Então, tenham coragem de tomar suas decisões, pais, tenham ousadia de aceitar as decisões dos seus filhos e de auxiliá-los também, caso seja a vontade deles. E, assim, né, galera, vamos ter uma comunicação melhor. Eu sei que é difícil conversar com os papais e as mamães, mas, sei lá, eles são seus papais e suas mamães, né, eles entendiam a gente quando a gente nem falava direito. Então, né, vamos tentar estabelecer uma comunicação melhor e é isso aí que eu queria dizer para esse vídeo. Eu espero que tenha ficado bom, espero que eu não tenha soado agressiva, pais, mães, madrastas, padraços, mil desculpas, mas eu espero que vocês entendam porque alguém precisava falar tudo isso. Se vocês quiserem tacar pedras em mim, podem tacar em qualquer uma das minhas redes sociais, podem me seguir. E aqui, filhos, vocês podem fazer uma conta do YouTube para os seus papais e para as suas mamães para eles curtirem esse vídeo e compartilharem. E também, quero comentários dos pais, tá? Podem escrever aqui comentários, o filho de vocês vai ensinar vocês a deixar comentários aqui embaixo, tá? Paz e mães, eu quero saber o que vocês estão achando dessa vida, como vocês estão lidando com os seus filhos nesse momento e eu sei que é muito difícil de entender, mas enfim, deixem tudo aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um mi piate no vídeo, de compartilhar com todos os seus amiguinhos e de se inscrever no canal porque eu faço vídeos de história, de redação, revisão para o Enem, então assim, tempo gasto comigo na internet é um tempo bem investido. Então, muito obrigada pela paciência pra você que viu o vídeo até aqui, pra você papai e mamãe que teve a ousadia de criar o seu filho até a fase mais pentelha que ele tem e um beijo, até a próxima. Tchau!